Depois que eu formo, eu falei bem assim, o meu plano de aposentadoria não podia transferir para o Estado, porque hoje eu trabalho para o Estado. Eu falo, vou esperar. Vou tirar o dinheiro. Vou tirar o dinheiro. Compro uma casa em Leó, você é de 170 mil, que é 3,5% de entrada quando você compra a primeira casa. Deu 10 contos. Deu 10 contos. Sobrou 15 mil, mas o pessoal... Lá na frente eu tive que pagar o imposto. Quando você tira o dinheiro da sua aposentadoria, depois quando você faz o imposto, você paga 40% de imposto. Paga um dinheiro. É mínimo. Quando você tira o dinheiro da sua aposentadoria antes do tempo. Antes do tempo. Entendi. Você não sabia, né? Aí eu peguei e falei, vou começar a investir no negócio de mercado de ações. Trader Day, né? Que ano foi isso? Foi 2019. Eu nunca tinha mexido com isso. Mas eu sei que isso daí é tudo matemática. Matemática e lógica. Entendeu? Claro que tem muita gente que usa nos esquemas que tem e tal. Aí eu fui começando ganhando dinheirinho. Aí comprei a casa, mudei. Fui começando a ganhar um dinheirinho. Ganhando dinheirinho e fiz a aplicação para a Patrícia pegar o visto K1 dela e vim para os Estados Unidos. Fui ganhando um dinheirinho. Ganhando um dinheirinho. Quando chega o coronavírus, aí dá o crash. Aí deu aquele crash lá. Sim, em 2020. Em 2020. Aí eu ganhei uns 100, quase 200 mil dólares. Ganhei uns 200 mil dólares. Mas você ganhou o crash quando caiu? Quando caiu. 28 de março de 2020. Não, mas caiu, você comprou e ganhou depois? Foi. Ou você tirou antes de cair? Não, caiu. Eu comprei. Ah, você ganhou quando subiu de volta. Quando subiu de volta. Entendi. Entendeu? Em 2019 eu fiquei ganhando e comprando. Ganhando e comprando. Fazendo treino. Fazendo treino. Aí ganhava 200, ganhava 50, ganhava 100. Aí quando chega em 2020 eu comprei bastante ação da Aertes e da Latam. Que elas abriram bankruptcy. Para quem não sabe, bankruptcy é falência. Falência. É. Aí eu falei, mas como assim uma empresa igual da Aertes? Porque a Aertes é a empresa de aluguel de carro aqui dos Estados Unidos. E ela está aqui nos Estados Unidos. Não, foi a primeira. Falei, essa empresa não tem condição de quebrar. Aí eu comprei coisa de centavos quando ela abriu falência. E quando as empresas abrem falência, claro que o que eu fiz eu não recomendo. É arriscado, muito arriscado. Porque pode abrir falência e... E o juiz pode decidir que fecha a empresa. É, ou que fecha a diferença. Mas só que naquela época do coronavírus, várias empresas começaram a abrir falência. E o povo não sabia o que fazer. Então as empresas abriam falência, ia lá embaixo e passava três dias. Voltava a quatro dólares. Aí eu fui... Na realidade, eu abri falência é mais para proteger as empresas de direitos trabalhistas, né? É, para receber... Para receber os auxílios do governo, etc. Auxílio do governo, etc. Aí eu peguei e ganhei muito dinheiro assim. Aí quando foi... E até hoje você faz... Isso aqui está dentro do assunto aqui. Mas, espera aí, deixa eu te perguntar. Eu perguntei a você por que sua mulher não segurava os filhos? Ela não... Você perguntou, mas eu não respondi. Os cromossomos. Parece que tinha um negócio lá de 20, 19 cromossomos. Toda vez que a gente ia ter um filho... Na terceira vez que ela engravidou, ela conseguiu ficar três meses. Foi o maior. Aí já era o suficiente para levar o feto para o laboratório. E descobrir... E desenvolver lá. Não. E para fazer o teste por que ela não segurava. Se o menino nascesse, ia nascer com problema. O corpo da mulher é tão perfeito. A natureza é tão perfeita. Porque, geralmente, quando a mulher tem um aborto espontâneo, é porque ali tem algum problema, sabe? Aí já o próprio corpo já... É, eu tenho um amigo que... Ele também... Ele deve estar com 43, 44. Que ele já... Já tentou engravidar várias vezes a esposa dele. Não consegue. Já fez cinco inseminações artificiais. E mesmo assim não? Mesmo assim não consegue. E cada inseminação, você sabe que é 10 mil dólares, né? Já gastou 50 mil. Não consegue. Aí eu tinha perguntado a ele. Ele disse, rapaz, eu não sei não. É um negócio aí, mas eu não sei não. Mas eu acho que ele está muito correlacionado a esse problema que você falou. A gente ia fazer inseminação também, mas eu... Mas de todo jeito, você só ia gastar dinheiro. Porque assim, não segura, né? É. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você... Você... Lá voltando atrás, que você começou a fumar maconha, não sei o quê. Isso foi piorando. Qual foi os outros tipos de droga que você consumiu? Maconha, cocaína e crack. Mas assim que eu usei mais foi maconha e cocaína. E qual era a sensação de usar essas drogas? E por que você mudou de droga? Cara, a sensação é boa demais. Você ficar bêbado de drogar... Ah, tinha uma mistura da bebida. É, não. Eu não posso nem falar que é bom. Você vai falar que eu estou recomendando. Dizem que quando você pratica um exercício, libera uma essência no seu corpo, nas células, que é a mesma essência que libera quando você usa cocaína. Dopamina. Aí é uma essência maravilhosa. É a sensação do prazer. É a sensação do prazer, né? Então, quando você usa droga é isso. Mas chega... A gente sabe... A gente tem consciência que isso é errado. Quando você usa droga, quando você bebe álcool. Eu tenho consciência. Então, a vida é curta. A vida é só uma. Você vai arriscar a sua vida cometendo aquele erro, sabendo que está errado, né? Mas eu tenho certeza que você fazia sem saber que estava errado. Aliás, você sabia que estava errado, mas fazia. Mas fazia, mas dava uma depressão no próximo dia. É porque vai aumentando o nível, né? Vai aumentando o nível. E quando foi que você parou de fumar? A última vez que eu fumei, eu estava em Cancun. Foi quando eu passei... Eu devia ter 26 para 27 anos. Você está com 40, né? É. Eu fui passear com a Kelly em Cancun. Aí foi a última vez, sei lá. Por quê? Ah... Foi que tem você... Ah, deixa eu ver. Ah, mas não. Fez assim, faz assim? Não. Tem que ter um motivo, né? Tudo é motivado. É porque eu entro na prefeitura. E lá não podia fumar. E lá não podia fumar. Ah, então foi condicionado, não foi motivado. Entendeu? Mas é até bom, né? Não, se é condicionado, é. Meu padrasto, meu padrasto fumou a vida toda. E eu lembro que um dia de Natal... Sim, foi em dezembro. Ele fumava, tipo, duas cartas de cigarro por dia. E aí um dia ele foi assim e disse... Ah, tá vendo aqui? Vai ser a última. A última carteira, não. É o último cigarro que eu fumei. Eu não fumo mais, vou jogar fora. E nunca mais ele botou na boca, né? Cigarro eu consigo parar de fumar, por exemplo. Maconha foi quando eu tinha 26 anos. Cigarro eu parei de fumar tem uns 3 anos. Cigarro eu consigo parar de fumar. Mas o tal do álcool, pra mim, que é difícil, cara. Então, mas... E assim, aí por que teu nome é Thiago Skol? Precisa ter uma lâmpada mágica, né? Mas de onde veio esse... Quem colocou esse apelido em você? Fomos amigos. A gente tinha vários Thiagos e a gente ia sair pra beber. E eu já bebia quando eu tinha uns 15, 16 anos. Mas todo mundo não bebia? Não, né? Tinha poucos que bebia. Era mais eu. Aí eu... Aí era tão ilegal. Aí o pessoal colocou Thiago Skol. Aí o pessoal saía quebrando os bar quando tinha algum negócio letreiro de Skol. E levava lá pra casa pra me dar de presente. Aqui, Thiago. Quebrei isso aqui lá no bar do Zezinho. E trouxe pra você. E trouxe pra você. Aí o meu quarto era cheio de bujinganga da Skol. Aí ficou Thiago Skol. Entendi. Teve um período aí... Eu tava falando de álcool. Teve um período aí que... Não sei se você vai perguntar. Talvez não. Porque em 2020 eu começo o canal, né? Sim. Começo o canal no final do ano de 2020. Em dezembro de 2020. Aí quando chega ali em 2021... Dia 26 de dezembro de 2021. A Patrícia chega nos Estados Unidos. E o canal tava indo bem. Eu já tava cheio de umas raparigas por aí, né? Ou as moças. Aí eu falei assim... Rapaz, pra que que eu vou casar? Eu tô de boa aqui. Tô de boa. Canal bombando. Todo mundo me puxando o saco. E eu comecei a beber mais. Beber mais. Naquela época eu bebi pra caramba. Foi uma época que... Assim, eu tenho que... Tipo, levar... Hoje mesmo eu tava vendo um negócio. A mulher lá da... A velhinha que mora americana lá de casa. Chegou uma carta pra ela. Sim. E chegou uma carta pra ela dos alcoólatos anônimos. Que eu vi que foi o mesmo alcoólatos anônimos que eu fui. Que chegou pra você. Entendi. Que eu fui. Que eu frequentei. Entendeu? Chegou hoje. Eu tava pensando assim, rapaz. Essa mulher tá com... Essa mulher alcoólatra. E ela tem o mesmo... Não o mesmo problema. Eu acho que ela é cocólatra. Porque a quantidade de garrafa de Coca-Cola... É, mas ela misturava Coca-Cola com esminófio, né? Que tava cheio de esminófio lá também. Aí eu passei um período desse também. De frequentar alcoólatos anônimos durante a pandemia. Que foi muito forte. Né? Foi um dos períodos... E o que levou você pra entender que você tava se tornando... Que você era um alcoólatra? Fiz uma live que... Eu chorei assistindo essa live. Fiz uma live que era pra ter deletado a live, né? Eu fazia as lives, bebo e deletava. Eu fiz uma live e não deletei, cara. Aí o que é que tinha na live que você viu que resolveu? Ah, uns palavrões, umas vergonhas. Eu mesmo fiz um podcast com você aqui, vergonhoso pra caramba. Um tempo quando você... Não, no começo. É, no começo. E aí eu vi assim, eu falei... Rapaz, olha só que besteira. Camarada fala uns negócios desses. Tipo, eu falo uns palavrões e tal. Mas quando você começa a beber assim e tal, é... Mas você não acha que o pessoal que lhe segue gosta de você por causa disso? Eu tenho certeza disso. As pessoas lhe seguem, gostam de você. Porque quando você toma uma, você perde o filtro. Aí você é puro, Tiago Skol. Puro que eu diga assim. Não porque fala palavrão, não. Mas porque você é genuíno. Essa sua genuidade não tem... É, mas eu percebi... Não é pro lado bom, claro. Mas eu mesmo fiz uma live esses dias na sexta-feira que eu coloquei aí. Que eu fui bem sincero. Então eu não preciso... Mais consciente. Mais consciente. Mas aí eu tava falando palavrão, tava xingando e tal. Entendeu? Isso aí me passou uma vergonha. Tchau.